Eita, esse é o vizinho do meu roçado, meu amigo. Só que não está cantando não nesse tempo não, tá? Também não está saindo de muda. A sabiá de novo, olha. Eita, bicha bonita. Sabiá gangarra. Bicha bonita. Chega, olha. Chega a brilho, o bico dela. Olha o olho. Coisa linda, né, gente? Gente, essa sabiá aqui canta. Canta, meu amigo. Canta. Que benza deu. E nem a primeira vez que eu vou capturando ela, não. Que nem vocês sabem, né? Olha o bonito dela aqui, olha. Eita. Voltou de novo para a natureza. Aqui é o canto dela, tá? Não precisa estar pegando isso para vender, porque o que tem é gaiola. Não é brincadeira não, meu amigo. O que tem de sabiá presa já na gaiola. Não é brincadeira não. Pronto. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.